Então, queridos, o título hoje da minha mensagem, vocês todos não esquecerão, porque está em nós. O título dessa mensagem é Comunhão Cristã Abba. Comunhão Cristã Abba, queridos. E nós temos o texto, Gálatas 4, de 6 a 7, que nos diz assim, Olhem só, e porque vocês são filhos? Amém. Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês, e ele clama Abba, Pai, Abba, Pai. Em seguida, diz assim, 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 eu e você, você já não é mais escravo, mas filho, filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, herdeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nossa igreja, né? Nossa igreja tem um nome lindo, né? É um nome lindo, com um significado muito profundo. Abba, Pai, Paizinho. E também tem mais, tem o Cristã. Comunhão Cristã Abba, né? Cristã, ou seja, Cristo, Cristo é o centro, é o centro da nossa igreja. E tem mais, comunhão. Comunhão Cristã Abba. Comunhão é o que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Meus amados, comunhão. Comunhão no grego é koinonia, koinonia, que significa participação conjunta, uma relação. No dicionário da língua portuguesa, diz assim, uma comunhão é uma realização de algo em comum. Uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir, uma identificação. Então, queridos, nós vemos que comunhão tem um significado muito forte, muito intenso. Pois, queridos, a comunhão restaura. A comunhão liberta. E comunhão não é só estar perto, também é estar perto. Mas, nós estarmos em algo. Isso é comunhão. Estarmos em algo. Mas como? Ter o mesmo espírito, a mesma mente, pelo mesmo Cristo, né? Nós trabalharmos pela mesma causa, né? No mesmo propósito. Isso é comunhão. Meus amados, guardem isso. Nós, nós nos reunimos para servir. Sim, nós nos reunimos para servir. Nos reunimos para ter uma comunhão. Recebemos a palavra de Deus. Estar no corpo. Como nós estamos agora. Nós estamos no corpo. Existem, existem bênçãos para o indivíduo. Para cada um de nós. Mas há bênçãos que são para todo o corpo. Para todo o corpo. Provérbios 18, 1, nos diz assim. Aquele que se isola, busca seus próprios interesses. Aquele que se isola, busca seus próprios interesses. E não bastasse isso, continua e diz assim. Insurge-se. Quer dizer, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Amados, aquele que se isola, procura, acaba procurando a sua destruição. Então, meus amados, não se isole. Permaneça no corpo. Não se isole. Não deixe, querido. Não deixe de vir. De vir, de estar presente. Como nós estamos vendo hoje. De estar presente nos cultos. Nos grupos familiares. Não deixem de se reunir, queridos. De estar juntos. Não abra mão da comunhão. Pois, eu vou te dizer, querido. Nada, nada acontece na igreja, nos lares, sem comunhão. Nada, nada acontece sem comunhão. E Deus, e Deus, amados, está sempre interessado que tenhamos comunhão com Ele. E mesmo que, em algum instante, você esteve longe, ou tenha perdido parte dessa comunhão. Amados, Ele, o nosso Pai Celestial, Ele está sempre pronto. Sempre pronto para restaurá-la. Filhinho, eu estou aqui, pode vir, venha. Eu estou com saudades de você. Amados, comunhão. Comunhão acontece em dois níveis. Um vertical e outro na horizontal. Na vertical, é a comunhão que nós temos com Deus. Nas orações, na leitura da palavra, nos cultos, recebendo a palavra. E temos também aquela comunhão que é horizontal. Que são com os irmãos. Que é muito gostoso nos lares, na igreja. Como é gostoso nós chegarmos um pouco antes na igreja, tomarmos um café junto, conversarmos com os irmãos. Isso é ter comunhão, estar juntos. Né? Na igreja. E nos grupos familiares, então? Como é gostoso chegarmos num momento da comunhão do grupo familiar. Conversarmos, sabermos o que o nosso irmão está passando, o que tem feito. Contarmos, partilharmos, na verdade, o que nós temos vivido, né? Isso é comunhão. Então, queridos, não abra mão disso. Não abra mão. Comunhão. Uma comunhão em casa. Comunhão em casa. Com a sua família. Como eu falei na definição, comunhão, uma participação conjunta. A realização de algo em comum. Pensem na família, a realização de algo em comum. Ter uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir e sentir. Malaquias 4,6 nos diz assim. Ele falar, ele falar com que os corações dos pais se voltem para os filhos. E o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas, queridos, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quem tem que dar o primeiro passo são os pais. Somos nós. Não deixe, amado. Não deixe de ter comunhão com esposa, com esposo, com os filhos. Filhos, não deixe de ter comunhão com os pais. Amados, não abra mão desse privilégio. Não abra mão desse privilégio. Comunhão com a família, queridos. Comunhão com a família gera resultados. Conquista, gera alegrias. Comunhão com a família, comunhão em família, né? Gera cura, gera libertação, gera restauração. A comunhão com Deus. Deixa eu falar um pouquinho agora da comunhão com Deus. Primeiro João, de 1 a 4, nos diz assim. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amados, nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai. E Ele não nos quer ver assim tristes, desanimados, derrotados, tendo uma visão negativa da vida. O Pai quer nos ver dispostos, quer nos ver entusiasmados. Ele quer nos ver com uma mente positiva, de realização. Amados, a nossa alegria ser completa. Olha só que lindo que João escreve, nos mostrando que a comunhão dele era com o Pai e com o Filho. Pense agora, pense agora. João, João, o discípulo a quem Jesus amava. João recostava sua cabeça no peito de Jesus. Que comunhão é essa? João, João reproduz aqui. Algo que ele sentiu e experimentou. E nós só reproduzimos aquilo que carregamos, aquilo que está conosco. E olhem que privilégio que eu e você temos. Através da graça nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Amém. Amados, em João 15, 5, fala da videira e os ramos. Diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, eu, eu e você somos os ramos. Sim, nós somos os ramos. Uau! Ora, se nós somos os ramos. E se nós estivermos na videira, nós vamos experimentar a comunhão que Jesus espera ter conosco, comigo. Ele, nós vamos experimentar. Nós somos os ramos. Ramo, ramo. Sem contato com a videira, não tem vida. O Senhor, queridos, nos atraiu para termos comunhão com Ele, de estarmos à mesa com Ele, para enxergarmos, além do que os nossos olhos naturais podem ver. Para isso que nós temos comunhão. E no mesmo texto diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Estar em mim, é a única condição para nós nos movermos em Cristo. Gente, quer algo mais profundo que isso? Estarmos na videira, não há outra forma de estarmos nele e ele em nós. Somente através da comunhão, queridos. E existe uma comunhão, a comunhão, uma comunhão íntima com Jesus. Esta comunhão, essa comunhão íntima com Jesus, não é aquela comunhão de ouvir falar, não é? Não é de ouvir falar, mas de seus olhos verem. É de nós passarmos às pessoas, não só uma boa mensagem, mas passar o que João passou para nós. Olha o que João passou para nós. Eu o vi, eu toquei nele, eu recostei minha cabeça no peito dele. Isso que precisa ser passado para as pessoas. Tinha uma pessoa em Israel, chamado Nicodemus. E ele era um dos principais dos judeus. E ele foi ver Jesus à noite, marcou e foi ver Jesus à noite. Nicodemus, quando foi ter com Jesus, disse, olha, que tinha visto os seus milagres e tudo o que ele fazia. Tinha visto o ser curado, o cego ser curado, o coxo ser curado, o surdo ser curado. Ele viu tudo isso. Ah, Nicodemus, Nicodemus via sua mente exterior. Mas agora, Nicodemus, eu quero que você veja o que está por trás disso tudo. Por trás desses milagres. Eu quero que você veja adiante. Amados, curas e milagres são maravilhosos. Mas tem mais Nicodemus. Mas, porém, Nicodemus não conseguia ver. Ele não tinha comunhão com aquele que estava diante dele. Jesus queria abrir os olhos dele. A comunhão, queridos, abre os nossos olhos. A comunhão restaura. Deus pode restaurar tudo em nossas vidas. Pode restaurar tudo em nossas vidas. Mas, sem comunhão com Deus, é impossível. É impossível. Por isso, queridos. Temos o lugar secreto. Mateus 6,6 nos diz assim. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Amados, o que esse texto nos diz? Não façam mais como fizeram até aqui. Não façam mais as orações como fizeram até aqui. Como? Como? Repetindo sempre a mesma coisa. Não façam as orações para se colocar lá na frente, para aparecer. Não. Mas, façam agora a oração de forma mais íntima, mais profunda. Ah, queridos. O propósito de Deus, não é te fazer, nos fazer um vencedor, que eu e você nos sintamos bem. O maior propósito de Deus, é manifestar Cristo em cada um de nós. É que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Ah, não ter comunhão, não ter comunhão para alcançar algo de Deus. Muitos, muitos viveram até hoje assim. Ah, eu quero ter comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com Ele, para alcançar uma bênção, para alcançar uma graça, uma cura. Mas, deixa eu te falar, comunhão não é você desfrutar somente de algo. De uma cura, de uma libertação, mas é você desfrutar de tudo. Isso é comunhão. Amados, comunhão. Comunhão é para transformar o nosso caráter. É impossível estarmos à mesa com o Pai e não sermos transformados. Quando temos comunhão com Ele, meus amados, nada do nosso interior fica oculto, nada fica como está. A comunhão com Deus nos ativa, nos desperta, nos impulsiona no propósito de Deus, no propósito que Deus tem para as nossas vidas. A única forma de você estar com Deus, é ter comunhão com Ele. E especialmente, naquele lugar que se chama secreto. Concluindo, amados. Então, meus queridos, vocês já pensaram nessas coisas? Por que que nós, por que eu e você, nós vimos na igreja? Nos cultos? Por que que eu venho e participo dos grupos familiares? Por que que eu vou nos retiros, né? Nos eventos da igreja? Por que? Para ter comunhão com o Pai, com o Filho, Espírito Santo e com os irmãos. Para ter essa comunhão completa. Pense, queridos. Quero te convidar a pensar, também, como eu pensei, durante esse tempo. Por que que eu venho? Por que que eu venho nos cultos da comunhão cristalaba? Por que que eu venho nesses cultos? Amados, a mesa. A mesa da comunhão. A mesa da comunhão está posta. Venham e sirvam-se. Amém? Continuem abençoados. Glória a Deus.